O Paulo está tirando a bicicleta do Motorhome, enquanto nós estamos aqui esperando o concerto na oficina do Ferrugem. Paulo, por que você está tirando a bicicleta? Porque eu vou doá-la para um casal que roubaram a bicicleta deles e ela está com a perna quebrada, não consegue pedalar, estão tendo que andar a pé e eles querem se apreciar para chegar em Curitiba e fazer tratamento de médico. Perfeito, daqui a pouco nós vamos lá fazer a doação e aí eu vou registrar um pouco da história desse casal. Pronto, a bicicleta já chegou ao destino, eu vou conversar com este casal, eles vão me contar um pouco da história dele. Por gentileza, pode sentar ali junto com sua esposa na barraca, por favor. Bom dia! Bom dia! Eu gostaria que vocês se apresentassem e me contassem um pouco de por que vocês pararam e acamparam aqui, por favor. Porque nós estamos cansados, a gente viaja muito. Tá, como é seu nome? Jefferson. E aqui? Sandra. Sandra, tá. Vocês estão cansados, viajam muito, estão vindo de onde? Do Mato Grosso. Nós temos família em Curitiba. Mato Grosso? Do Sul. Do Sul, ah, está. Então... Estão viajando. Estamos voltando pra casa. É. É perto da nossa família. Ah, vocês têm família aqui, então... Em Curitiba. Em Curitiba, muito bem. São José dos Pinhais. E o que que levou vocês a um Mato Grosso e agora está fazendo vocês retornarem? Trabalhar. Nós ia buscar uma fazenda pra nós trabalhar. Uma fazenda pra trabalhar. Ah, e não deu certo? Não. Deu. Oh, que pena. Não conseguiu. Porque eles só querem sugar. Eles só querem... Nós até trabalhamos num lugar que acabaram não pagando nós. Então, só querem sugar. Só querem sugar nós. Ah, e como é que vocês estão... Porque eu vejo a barraca. Ah, vocês sugeriram comprar a bicicleta que o Paulo tem no Motorhome. E nós estamos optando por doá-la pra vocês. Muito obrigada. Imagina. Merece. Muito obrigada. Mas um caminhava e o outro andava na bicicleta, porque eu vejo uma bicicleta aqui, né? Não, nós tínhamos duas. Nós tínhamos duas, roubaram a nossa outra bicicleta. Roubaram. Onde roubaram? Lá em Presidente Prudente. Nós estamos mandando 300 quilômetros a pé. Roubaram roupa, roubaram tudo. Roubaram tudo. Levaram o celular, levaram... Só está com essa camiseta. É, não tenho nem roupa. Levaram tudo. Levaram tudo. É mesmo? É, e eu trabalho em posto em posto. Passa o pretinho, puro o tanque, lavo o roda, lavo o caminhão. O que tiver que trabalhar, nós trabalha. Ah, então assim, pois era aí que eu queria chegar. À medida que vocês vão parando para ganhar algum troquinho, até porque vocês precisam comer, né? E nós fazemos comida no trecho também. Nós temos cozinha. Ah, então, com licença. Tem cozinha, tem panela, tem comida no álcool. Tem até uma cachaça para tomar ali. É, está acabando. Tem até uma pinguinha de vez em quando. Então, eles fazem... Leitinho, tem tudo. Aí eu passo o pretinho, pulo o tanque, tem material para trabalhar aí. Ah, que bom. Então, vocês trabalham e querem viver dignamente, né? Sim, sim, sim. E agora, chegar na família para continuar a vida e trabalhando. É, e os filhos estão com saudade também. Nós estamos chegando perto deles. Ah, e vocês têm filhos? Sim. E nós temos quatro e uma neta agora. Uau! Lindas! Que legal! É uma boa para te mostrar. Me diga, vocês não têm um colchão para dormir, né? Não? Não, nós dormimos assim. Dorme assim? É, nós tínhamos um colchonete. Por isso que colocamos hoje aqui, que é macio. Nessa outra bicicleta que nós tínhamos um colchonete. Aí levaram, roubaram também juntos. Vocês estavam dormindo assim, num lugar público e aí... Não, não é que... Tipo assim, a minha esposa foi tomar banho no posto. Mas a gente sempre dorme em posto. É, nós tínhamos duas bicicletas e um camereiro me chamou para eu trabalhar no caminhão. E eu fui com a minha bicicleta e deixei a dela perto do banheiro. Quando eu voltei, não tinha mais a bicicleta. Ah, está certo. Aí acabaram roubando essas coisas. Sim. E diga uma coisa, vocês não se importam, isso eu aqui, se vocês quiserem, tá? De me dar um WhatsApp, um telefone de vocês para contato. Se não quiserem, não tem problema. Minha esposa sabe. Acho que melhor, não. Ok, sem problemas. Isso eu respeito e compreendo, inclusive. Pessoal, muito obrigada. Nós que agradecemos. E eu lamento a nossa bicicleta também não é uma bicicleta das melhores, mas eu espero que ajude vocês a chegarem ao destino. Vai ajudar. Obrigada, mais uma vez. Felicidades. Agradeço ao seu marido também lá, viu? Certamente. Vou concluir mostrando agora as duas bicicletas juntas.